a lação do bombeamento. Nós havíamos parado na escolha preliminar da bomba. Vamos continuar o nosso problema e agora especificar o ponto de trabalho da bomba escolhida, verificar se ocorre o fenômeno de cavitação e não ocorrendo, nós vamos partir para o cálculo do consumo de operação. Vamos recordar, esse é o nosso problema, nós teríamos a sessão inicial bombeando para um processo químico. Nessa entrada nós necessitávamos de uma pressão de 13 metros de coluna d'água e o fluido não era água, era um fluido com massa específica de 1, relativa de 1.3 e viscosidade dinâmica de 0,0188 pascal vezes segundo. Diante disso, nós havíamos obtido a equação da CCI, que ficou em função da vazão e dos coeficientes de perda de carga distribuída, 2,5 na tubulação antes da bomba e 2 na tubulação após a bomba. Carga estática de 37 metros, o que comprova a necessidade da bomba e aqui seria a nossa carga cinética na sessão de entrada. Diante disto, nós havíamos obtido uma vazão rotação de projeto de 16 metros cúbicos por hora e uma carga manométrica de projeto na ordem de 49 metros. Com esses dois valores selecionamos a bomba preliminarmente a 3260 da KSP com uma rotação de 3.500 RP. Tendo a bomba escolhida, nós iremos no catálogo do fabricante para buscarmos as curvas da mesma, com exceção da potência em função da vazão, já que estamos trabalhando com um fluido que não é água. localizamos as curvas da nossa bomba. Ela pode ser fabricada com diâmetro de rotor de 138 milímetros a 176 milímetros. Vamos determinar o seu ponto de trabalho. Agora vamos entender como que ele foi determinado. É claro que o ponto de trabalho é sempre definido no cruzamento da CCI em função da CCD. Então nós temos que traçar a CCI sobre as curvas da bomba. Como nós fazemos isso? Ora, nós temos a equação da CCI, temos os dados do fluido que está sendo bombeado, temos os dados da tubulação de recalco, os dados da tubulação de sucção e a sua rugosidade, já que trabalhamos com o tubo de PVC rosqueado. Obtivemos em função da vazão os valores do coeficiente de perda de carga distribuída de 2 polegadas, o coeficiente de perda de carga distribuída de 2 polegadas e meia. Substituímos esses valores na nossa CCI e obtivemos a carga necessária para o sistema. Importante observar que para as vazões de 4,8 metros cúbicos por hora, nosso escoamento foi laminar. Por esse motivo nós trabalhamos com o coeficiente de coriolis igual a 2. Vamos agora mostrar como traçamos a nossa CCI. Temos a tabela para a vazão 0 ou HS37. Marcamos aqui. Para a vazão 4, 37,7. Para a vazão 8, 40,6. Para a vazão 12, 44,2. Para a vazão 16, 49, 20, 54,7. E 24, nós estamos com 61,5 metros. Vamos unir todos esses pontos e acabamos de obter a nossa representação da CCI. Onde ela cruza com a CCI, eu tenho um ponto de trabalho. Então, eu teria um ponto de trabalho aqui, eu teria um ponto de trabalho aqui, outro ponto de trabalho aqui, aqui e assim por diante. Só a bomba de 138 milímetros de diâmetro de rotor não tem ponto de trabalho. Agora, eu tenho que respeitar a minha condição de 16 metros por hora e a minha carga manométrica de 49. Diante disso, já constatamos que a bomba selecionada terá um diâmetro de rotor 169 milímetros. Por que não a 162? Olha, se eu pegar 162, eu vou estar com uma vazão abaixo de 15, então ela não serve. Por esse motivo, nós vamos partir para 169. Onde cruza, eu vou definir o meu ponto de trabalho. Vai me dar uma vazão de 17,1 metros por hora, um HB de 51 metros, um rendimento na ordem de 53% e um NPSH requerido, de princípio, 2,5 metros. Agora, nós podemos definir o nosso ponto de trabalho. Agora, vamos observar, já que estamos trabalhando com a KSP, a observação que eles fazem em relação ao NPSH. Por razão de segurança, devemos considerar o mínimo meio metro de acréscimo aos valores lidos do NPSH. Então, por esse motivo, eu vou ter uma vazão de trabalho de 17,1 metros por hora, uma carga manométrica de 51 metros, um rendimento de 53%, um NPSH requerido, 2,5 mais 0,3 metros. E vamos calcular a potência nominal da bomba no ponto de trabalho. Não lemos o gráfico porque nós não estamos trabalhando com a água. Então, eu tenho a massa específica, a aceleração da gravidade, a vazão dividido por 3.600, porque a vazão tem que entrar em metro por segundo, a carga manométrica e o rendimento. Com isso, eu obtei uma potência nominal no ponto de trabalho de 5.823,1 watts. Definimos o nosso ponto de trabalho. Agora, nós vamos ter que verificar o fenômeno de cavitação. Para verificar o fenômeno de cavitação, nós vamos ter que adicionar alguns dados. Pressão de vapor, 4.000 pascal absoluto, pressão atmosférica, 100.000 pascal. Temos a perda de carga, que seria na tubulação antes da bomba, o coeficiente e a perda de carga. Ora, para a vazão de trabalho, 17,1 metros por hora. Com esta vazão, obtivemos o NPSH requerido, 3 metros, e obtivemos o Epo de Churchill, 0,03 metros. Dessa forma, nós vamos calcular o NPSH disponível. Carga potencial inicial, adotando o PHR no eixo tabu, pressão inicial na escala absoluta, então seria a nossa pressão atmosférica, menos a pressão de vapor sobre gama, menos a perda de carga antes da tubulação calculada com a vazão do ponto de trabalho. Então, nós teríamos 2, mais 100.000 menos 4.000, sobre gama, que seria a massa específica da aceleração da gravidade, 1.300, 2.300, 1.300, 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 1.300. Você tem que ter 1,22 vezes 17,1 dividido por 3.600, que vai ao quadrado, que vai nos dar um NPSH disponível de 9,2 metros. Ora, reserva disponível menos o requerido, eu estou com uma reserva de 6,2 metros, portanto, não está capitando. Não cabe. Especificamos o ponto de trabalho, não está capitando, Então, nós vamos partir para o cálculo do consumo de operação. Para isso, nós vamos considerar também como dado disponível que a instalação vai operar 12 horas por dia e supondo um mês de 30 dias. Vamos transformar a nossa potência nominal da bomba para CV. Então, simplesmente divido por 735 e vou ter 7,93 cv-vacuou. Escolha do motor elétrico. Ora, nós estamos nessa faixa de 5 a 10. Então, eu vou usar uma margem de segurança de 20%. A potência do motor será 7,93 vezes 1,2, 9,52 cv. Considerando que a nossa rede elétrica é de 220 volts, nós teremos todos esses motores normalizados. Vamos pegar o de 10 cv. Vamos definir o rendimento real com 179,3%. Vamos calcular o custo de operação. 10, que foi o motor escolhido, vezes 735, para passar para watts. Dividido por mil, para passar para kW. Multiplicado por 12 horas-dia, vezes 30 dia-mês. Então, eu vou tirar que o meu consumo de operação mensal seria de 2.646 kWh por mês. Por enquanto, acabamos aqui. E aí Legenda Adriana Zanotto